Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Algum tempo atrás pensei em dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Diz aí, naquele amor a sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Algum tempo atrás pensei em dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Canta aí! Daquele amor a sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira Não enviarei cinzas e rosas Nem penso em contar os nossos segredos Naquele amor a sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira Perdendo meu tempo a noite inteira 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Tchau. 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 Boa noite. Senhoras e senhores. Essa noite a gente só vai fazer clássico dos anos 80. A gente vai tirar do baú todas aquelas músicas que a gente gostava de salvar numa fitinha. É pra você dançar e cantar com a gente, hein? Se prepara, já chama a família aí. Vai começar. Ei! Tchau. 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 All night long All night long People dance all in the street Feel the rhythm all in his head Life is good, wild and sweet Let the music play, play, play Feel it in your heart and feel it in your soul Let the music take control We're going to party, climbing, fiesta forever Come on and sing along We're going to party, climbing, fiesta forever Come on and sing my song All night long All night All night long All night All night long All night long Once you get started you can't sit down Come join the party to merry around Everyone watching their troubles away Come join the party to see how it plays As you said to me Jambolite se de mona Jambolite se de mona Jambolite se de mona Wait to party Oh, we go Jambola Jambolite se de mona Jambolite se de mona We're gonna have a party All night long All night All night long All night All night long All night All night long Everyone to meet We're tearing in the street All night long Everyone to meet We're tearing in the street All night long All night long All night 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 Feel good All night 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 Tem uma galera pitapita Tchau, tchau 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 Basta eu pensar em você Pro mundo se encher de cor In my eyes indisposed In the skies no one knows Light a face, light a sling And the sun in my disgrace Boiling heat, summer stays Near the black, the sky is there Call my name, prove the queen And I'll hear you scream again Black old sun, won't you come Wash away the rain Black old sun, won't you come Won't you come, won't you come Stir the wind, cold and damp Still the one with tired friends And times have gone on as men And sometimes far too long for days In my shoes, walking sleep In my soul, I pray to kill you Heaven sent her away No one sees life anymore Black old sun, won't you come Wash away the rain Black old sun, won't you come Won't you come Black old sun, won't you come I'll wash away the rain Black old sun, won't you come Black old sun, won't you come Black old sun, won't you come Black old sun, black old sun Black old sun, won't you come In my head till the steel Pray the Lord I'm king to fear Black old sun, won't you come I'll wash away the rain Black old sun, won't you come Won't you come Black old sun, won't you come I'll wash away the rain Black old sun, won't you come Won't you come Black old sun, 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 won't you come Isso aqui eu vou dedicar pra minha mãe Que ela gosta dessa música aqui Mãe, beijo, te amo Mãe, beijo Primeiro era vertigem Como em qualquer paixão Era só fechar os olhos E deixar o corpo ir Me tinha Depois era um vício Uma intoxicação Me corroendo as veias Tá arrastando pelo chão Pra casa outra vez Às vezes é tormenta Ou se uma navegação Pode ser que o barco vir Também pode ser que não Já deveria voltar ao mundo Levitando de tesão Tanto gozo e sussurro Já impresso no colchão Pois sempre tem A cama A conta Lago no fogão Fugão, fogão Luz acesa Espera no portão Pra você ver Me ver Que eu tô voltando pra casa Me ver Que eu tô voltando pra casa Vem Que eu tô voltando pra casa Vem Que eu tô voltando pra casa Outra vez Vem A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.